Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos vendo. Vamos lá para mais uma aulinha de marketing? Estava com saudade já, né, de dar a linha de marketing. Nessa quinzena nós vamos ter o seguinte esquema, eu vou dar planejamento de marketing para vocês, vocês vão estudar essa semana planejamento de marketing, vão fazer a tarefinha de planejamento de marketing, que eu vou deixar para entregar semana que vem, e nós vamos marcar nossa primeira prova. Ah, prova! Isso mesmo, nós vamos fazer uma provinha, claro, né, eu vou elaborar a prova, vou mandar para vocês, a gente marca a data certinho, o dia certinho, e vocês vão fazer, e tenho certeza que vai ficar, ó, chuchu, beleza. Vamos nessa? Vamos embora? Então vamos lá, como você já sabe, ó, nós vamos para o cantinho aqui, né, eu vou abrir a apresentação, e nós vamos lá para o cantinho, vamos para o cantinho do pensamento. Vamos lá! Aqui, então o que nós vamos ver hoje? O planejamento estratégico dos processos de marketing. Primeiro, vamos entender o processo de marketing. Você que está dentro do ambiente de marketing, você que está dentro da empresa, está olhando isso aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui são coisas que estão dentro do ambiente de marketing. Tudo isso aí são coisas que participam, são forças, são agentes que participam do ambiente de marketing. Então vamos entender a empresa como se fosse esse quadradão aqui. Esse quadradão aqui é a empresa. Então tudo que vocês estão vendo aqui, ó, os ambientes aqui fora, fornecedores, intermediários públicos concorrentes, aqui dentro do marketing, aqui dentro do marketing, os consumidores-alvo no meio, tudo isso, todos eles são partícipes do processo de marketing. Então, qual que é a ideia do departamento de marketing? É olhar para isso, tudo que vocês estão vendo aí, olha aqui, né, olha ali, tudo isso que vocês estão vendo aí, olhar para tudo isso e, dentro de tudo isso, tirar o planejamento de marketing. E, coincidentemente, meus caros, é o trabalho final de vocês. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. O que tem um plano de marketing? Um resumo, situação atual do marketing, análise SWOT, que nós vamos ver, objetivos e questões especiais, estratégia, programas, orçamentos e controles. É isso que a gente tem num plano de marketing, tá? Então, o que vocês vão fazer é exatamente isso, a aula de hoje é a aula do plano final. Tá bom? Vamos começar, então. O que é um plano de marketing? Primeira coisa, é um plano formal. O que significa ser um plano formal? É um plano que ele é escrito, é um plano que ele é formalizado. Formalizar um documento é colocar um documento no papel. É quando você tem ele no papel, bonitinho, tá? Quando você pode apresentar, chegar a falar aqui, ó, esse aqui é o nosso plano de marketing. Tá aqui, ó. Toma, pode conhecer. Isso é formalizar. Então, quando eu falo que é um plano formal, não é um plano com terno e gravata. É um plano escrito. É um plano formalizado. E o que é esse plano formal? Ele tem todos os passos que o departamento de marketing pretende alcançar. Todos. Ele descreve tudo que o departamento de marketing imagina, tá? Por isso, o que ele serve? Ele serve para encorajar a administração. O que, professor, nesse encorajamento da administração? Opa, ficou feio, né? Vamos arrumar uma coisinha. Amarelinho não aparece. Vamos usar um verdinho agora? Não, ficou feio, né? Lar vermelho mesmo. Ele encoraja a administração. Por quê? Porque a administração está passando. Ela está vendo. Ela viu o que ela planejou. Ela consegue antever se vai ou se não vai conseguir. E consegue ver outros cenários. Pensa comigo. Uma empresa qualquer. Qualquer uma delas. que hoje, hoje, pegou e elaborou seu plano de marketing e, de repente, pumba, coronavírus, baixa as portas, fecha tudo. E aí? O que eu vou fazer? Estão entendendo onde eu quero chegar? Nesse momento, vocês podem ter certeza que todas as grandes empresas do Brasil estão sentadas com seus departamentos de marketing, refazendo seus planos, já pensando no pós-quarentena. Quem é que está fazendo isso? Quem tem um plano. Quem não tem um plano está desesperado. Quem não tem um plano está chorando, está pedindo para abrir comércio. Por quê? Porque não tinha um plano. Para isso que serve o plano formal. Está escrito. Está bonito. Você vê. Você encontra os cenários. A gente sabe o que nós vamos fazer, o que nós vamos passar. Entenderam? Essa é a primeira coisa. Plano formal. Segunda coisa. Ele força a empresa a definir melhor seus objetivos. Se eu tenho que ter escrito, eu começo a definir meus objetivos melhor. Eu começo a pensar nos meus objetivos melhor. Começo a pensar em objetivos que não fiquem no curto, curtíssimo prazo. Começo a pensar no médio, no longo prazo. E isso faz com que minha empresa dê um salto de qualidade. Isso faz com que minha empresa dê um salto no trabalho. A ideia é essa. A ideia é dessa maneira. É trabalhar dessa maneira. Utilizando o plano formal para rever meus objetivos e para começar a pensar maior. Começar a pensar longe. Ele melhora a coordenação dos esforços da empresa. Sem dúvida alguma. Com todo mundo sabendo. Todo mundo entendendo o plano. Todo mundo entendendo como que está acontecendo. A coordenação fica bem melhor. Ele adota padrões de desempenho mais claros para controle. Controle. Para saber por que eu não cheguei. Para saber onde eu estou. Para saber como que nós vamos chegar lá. O que nós vamos fazer para chegar lá. E principalmente ajuda as empresas a antecipar a mudança. Dava para antecipar o coronavírus? Não dava. Ninguém sabia que ia chegar nisso. Mas você pode aqui responder rapidamente. Eu sabendo tudo o que está acontecendo comigo. Eu consigo responder com rapidez. Com agilidade. Com segurança. Eu tenho tempo. Eu tenho prazo para fazer isso. Para olhar para cá. Para olhar para lá. E fazer o que nós vamos fazer. Vamos fazer propaganda. Vamos doar álcool. Vamos doar dinheiro. Vamos doar colchão. Vamos doar máscara. Que ação que nós vamos fazer? Quem tem planejamento. Ele sabe como responder rapidamente a essas nuances do ambiente. Mesmo que sejam forças que ele não tem controle. Ele tem como agir rapidamente com isso. Para isso que se faz um plano formal de marketing. E esse é um plano estratégico. O que é o planejamento estratégico? É o processo de desenvolver e manter um ajuste estratégico. Um ajuste com estratégia. Entre os objetivos, habilidades e recursos de uma organização. E as oportunidades de marketing em um mercado. Anota isso aqui. Em contínua mutação. Anota isso aqui. Escreve isso aí. Rabisca isso aí. Você está usando caderno? Vai no seu caderno. Anota lá. Marca. Anota aí no seu caderno. Por quê? Porque o mercado é mutável. O mercado muda todos os dias. Todos os dias aparece uma nova... Um novo desafio. Todos os dias aparece uma nova oportunidade. Então o plano deve ser mutável. O plano deve ser ágil. O plano deve dar para a empresa toda a agilidade que ela precisa. Para quê? Para que ela consiga se adaptar a esse mercado. Que muda todo dia. Que se altera. Que se diferencia. Ela precisa estar preparada para isso. Entendeu? Ela tem que estar preparada para isso. E é para isso que a gente faz o plano estratégico de Marte. Ok? Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Oi, 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 oi. Voltei na telona. Próxima aula. Eu continuo falando disso. E a gente vai falar um pouco sobre as etapas do planejamento de Marte. Valeu? Falou, galera. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto